Olá esse é o canal notícias mundanas para você que está chegando deixe seu like e vamos para notícia nesta semana a cantora Valesca Popozuda recebeu uma notícia que pegou todos de surpresa A funkeira alguns dias atrás publicou um vídeo com o maquiador Agostin Fernandes Esta publicação teve uma repercussão negativa para Valesca Popozuda devido ao maquiador ser um apoiador do presidente Jair Bolsonaro Já que a cantora sempre se mostrou a favor da comunidade LGBTQ+. No sábado 23 de fevereiro Valesca Popozuda teria um show marcado em Campinas, São Paulo Mas o show foi cancelado por causa da repercussão negativa que o vídeo trouxe A Eufórica Clube publicou uma nota do cancelamento em seu Instagram Já que o clube onde ela se apresentaria demonstrou apoio a direitos de igualdade das lésbicas, gays, bissexuais e transgênero E você achou certo o cancelamento do show? Deixe sua opinião nos comentários